Fala aí, Alfredão! Fala, Jéssica! Tudo bem com vocês? Vamos pensar fora da caixinha num assunto extremamente relevante, nada mais, nada menos, do que a ecologia, um assunto muito recorrente nos vestibulares. Então, roda essa vinheta! Em ecologia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um processo muito importante, que é a tal da eutrofização. Olha esse ambiente maravilhoso, tenho certeza que você já deve ter se ligado quando eu comecei o vídeo. O objetivo hoje é justamente falar desse assunto muito recorrente nos principais vestibulares pelo Brasil. Lembre-se que o processo de eutrofização, nada mais, nada menos, caracteriza-se pelo fato de uma diminuição significativa na concentração de oxigênio. Principal ponto é esse. Vários são os fatores que contribuem para essa redução na concentração de oxigênio. Dentre eles, eu vou listar alguns aqui, tudo bem? Dentre eles, o primeiro que é a matéria orgânica. De formas diferentes, essa matéria orgânica pode chegar em um ambiente aquático. Meu objetivo é chegar em uma menor concentração de oxigênio nesse ambiente aquático, beleza? Então, vamos pensar na matéria orgânica como a primeira situação. Essa matéria orgânica pode vir por esgoto, despejo de forma ilegal, despejo de forma inadequada, quando não existe um tratamento no esgoto. Já pensou? O esgoto que sai da sua casa, todo o resíduo que sai da pia, do banheiro, tudo aquilo ali de matéria orgânica, chegando no lago, na lagoa, no oceano, no rio, enriquece aquele ambiente com oxigênio. Então, essa grande quantidade de oxigênio enriquece esse cara com matéria orgânica. Essa matéria orgânica rica agora serve de alimento, principalmente para a população heterotrófica aeróbica. Só que cuidado, peraí, viu? É aí que os peixes já comem? Os peixinhos vão comer isso? Embora parte dessa população de peixes venha se utilizar disso, não é o principal ponto que eu quero chegar agora. Os principais beneficiados da orgânica são as bactérias aeróbicas, beleza? Essas bactérias vão crescer sua população significativamente. Como elas são aeróbicas, para pra pensar, se elas são aeróbicas, utilizam oxigênio. Esse oxigênio que ela está utilizando é da água. Então, se essa população está aumentando significativamente, para pra pensar, aumenta o consumo de oxigênio. Esse aumento do consumo de oxigênio a gente chama de DBO, Demanda Bioquímica de Oxigênio. Então, quer dizer que a demanda bioquímica de oxigênio aumentou. Essa população agora, consumindo mais oxigênio, diminui a quantidade de oxigênio na água. Pã! Lembra? Eutrofizar, diminuir a concentração de oxigênio. Então, quer dizer que a matéria orgânica que chegou, serviu de alimento para aumentar a população das bactérias aeróbicas. E aí, essas bactérias, aumentando sua população, consumiram mais oxigênio, diminuindo o oxigênio na água. Qual é o problema de, se eu tenho menor concentração de oxigênio, os peixinhos conseguem sobreviver? Não. Se eles não conseguem sobreviver, o que é que vai acontecer? Morreu! E aí, fica aquela cena horrível, cheio de peixe, morto na água, boiando. E aí, as autoridades aparecem. Olha, vamos ajudar, vamos reverter isso. A população se junta. Vamos dar um abraço na lagoa. Como se abraçar a lagoa, né? Fosse fazer o peixe... Ai, graças a Deus que vocês me abraçaram para eu voltar à vida. Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Mas, enfim, esse processo ocorre, né? E aí, tiros, peixinhos, resolvem retirar os peixes que morreram? Não. O processo vai acontecer de novo. E aí, o que é que acontece? Quando esse peixe morre, aumenta essa matéria orgânica, agora que vai entrar em decomposição. Como não tem oxigênio na água, cria-se uma condição anaeróbica. Essa condição anaeróbica favorece o aumento da população heterotrófica, anaeróbica, das bactérias. Cuidado! Quando a gente fala de uma redução da população heterotrófica aeróbica, que foi a morte dos peixinhos, não é as bactérias que vão morrer. Quem vai morrer são os peixes. A gente chama essa população de sensível. Diminuição da população heterotrófica, sensível. Quem são os sensíveis? São aqueles que não toleram variações significativas das condições no meio. Beleza? Então, no caso aí, esses peixinhos. Isso cria uma condição favorável para os indivíduos anaeróbicos. Beleza? Aumenta essa população e, por fim, pode ficar aquela película verde, né? De cianobactérias ali que se estalam. E essas cianobactérias criam essa película verde que impede a entrada da luz. Então, raciocina comigo. Se forma essa película verde, a luz entra mais ou menos? Menos. Se entra menos luz, as algas dentro da água, elas realizam mais ou menos fotossíntese. Menos fotossíntese. Com menos fotossíntese, libera mais ou menos oxigênio? Menos oxigênio. Então, cada vez mais eu vou reduzindo significativamente a concentração de oxigênio disponível na água. Bilbil, só esse processo que ocorre só com matéria orgânica? Não. Existe também o processo por acúmulo de material inorgânico. E aí, olha a linha de raciocínio que você precisa ter. Porque se ocorre por indústrias, sei lá, ou por exemplo, natividade agrícola, utilizando-se fertilizantes à base de nitrogênio, à base de fósforo, beleza? Esse carinha, quando chega na água, enriquece de material inorgânico a água. As algas ali localizadas utilizam-se desse material inorgânico para aumentar a sua população. Eu aumento a população de alga. Se eu tenho mais alga, essa quantidade de algas que estão ali vão criar essa barreira impedindo, algas uniceulares, impedindo a entrada da luz. Consequentemente, se entra menos luz, menos atividade fotossintética e aí, consequentemente, menos oxigênio. Aí você deve estar se perguntando... Ué, mas não é alga? A alga não faz fotossíntese? E por que não enriquece de oxigênio? Muito bem. Excelente pergunta, Alfredão e Jéssica. Qual é que acontece? Essas algas uniceulares, elas se acumulam na superfície da água. Por estarem na superfície da água, embora elas tenham sua atividade fotossintética aumentada porque ela está em cima e pega mais luz, esse oxigênio dela vaza da água, vai embora da água, não fica. As algas que contribuem significativamente para a manutenção de oxigênio na água são as algas mais internas, beleza? Como elas não estão recebendo a luz do sol, diminui sua atividade fotossintética e, consequentemente, diminui a concentração de oxigênio, beleza? Agora, outro exemplo. Imagina, por exemplo, a barragem de Brumadinho, como ela extravasou ali, arrebentou. Mariana também, um acidente horrível. Fui lá, vi a situação triste demais. Mas olha o que acontece. Quando a gente fala desse material inorgânico, mineral, que chegou na água, a água fica mais clara ou mais escura? Mais escura, ela fica mais turva. Se ela fica mais turva, não consegue entrar luz. Entende que você já pegou o raciocínio aí? A ideia é justamente essa. Se entra menos luz, menor a atividade fotossintética, consequentemente, menor a concentração de oxigênio disponível na água. Beleza? Show de bola. E, por fim, um outro também muito importante que já foi questão do Enem. Olha como o Enem abordou isso. O Enem abordou da seguinte forma. Houve um extravasamento de um petróleo, de um fosso de petróleo e tal, e aí o petróleo é mais denso ou menos denso que a água? Menos denso. No que é menos denso, ele sobe, se acumula petróleo, forma aquela película preta na superfície da água, e aí essa água impede a entrada da luz, a barreira preta impede a entrada da luz, diminui a atividade fotossintética e assim sucessivamente. Deu para entender a parada? Curtiu essa ideia? Então, vamos pensar fora da caixa. São várias as situações que a gente pode criar, que a gente pode criar. A gente pode criar, por exemplo, o petróleo, como eu falei, a barreira de Mariana. Não pense só. Ah, eu tô fazendo isso, isso, isso. Não. Crie as situações, porque a questão do vestibular vai trazer para você essas situações reais. Como isso acontece na natureza, como isso acontece por ação antrópica. Então, não fica de fora. Acompanha todos os episódios. Eu tenho certeza que você vai decolar e crescer muito, desenvolvendo a sua biologia ao máximo. Tamo junto. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal, que isso ajuda a gente pra caramba. Tamo junto e até a próxima. Valeu!